Melhores ofertas sempre! Curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Cabeceira estofada de cama box casal. As cabeceiras são uma excelente opção para decorar e dar um toque distinto ao desenho do seu quarto. Com as medidas ideais para uma cama casal, essa cabeceira é o acessório perfeito para complementar sua cama e começar a desfrutar de suas férias, em um espaço com seu próprio estilo. Além disso, este tecido é resistente ao desgaste e a outros fatores, como a luz e a umidade. Por R$ 99,00. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição. Deixe seu comentário caso tenha dúvidas. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.